Oiê! Vamos falar de romantismo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai tratar de mais um período literário, então a gente vai falar dessa continuação do que a gente está vendo dos períodos literários. E hoje eu vou falar especificamente de como aconteceu o romantismo, tanto em Portugal como no Brasil. E também a gente vai falar de algumas estruturas e o contexto histórico e quais são geralmente as questões que a gente tem de temáticas e como que se funciona como características do romantismo. Nós estamos falando do final do século XVIII, então uma das coisas que vai mais marcar o começo do romantismo vai ser a Revolução Industrial. Então a gente está falando do período no qual a gente vai ter um destaque para a burguesia, que ela começa a tomar o poder e fazendo com que ela tenha uma grande influência na sociedade, tanto é que muitas das obras que a gente vai ler da questão do romantismo estão ligadas mais à vida da burguesia do que qualquer outro tipo de pessoa. A gente também tem como destaque a Revolução Francesa, que foi uma revolução que tomou e colocou no poder a burguesia e que inclusive vai influenciar outros países com os preceitos que existem de liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, começando um movimento de identificação de pátria e de nacionalismo ao longo de todos os países. Como se fosse uma afronta com todos os períodos clássicos que a gente teve até agora, da questão do trovadorismo, arcadismo, quinhentismo, o barroco, a gente tem que a imagem do romantismo vai caracterizar uma literatura moderna a qual ele vai fazer como se fosse praticamente uma renovação da literatura. Isso significa que a gente vai começar a ter uma literatura muito mais intimista. Então isso significa que todos os períodos literários que a gente teve até agora era muito difícil ter uma voz do eu. A gente tinha a questão do eu lírico, a gente tinha essa voz literária, porém não era exatamente falando dos próprios sentimentos. Já conversamos em outros períodos literários que o sentimento sempre foi uma pauta que aconteceu em muitos períodos literários, mas não no fato que a pessoa realmente conseguia dizer o que ela sentia com todas as suas vontades e com todos os seus exageros. Então o romantismo vai se caracterizar até inclusive por um estilo de literatura, um estilo de gênero textual chamado romance. Então é um livro que ele costuma ser uma história muito bem detalhada, com muitos detalhes e muito bem escrito. Então ele vai se diferenciar da questão que a gente já tinha já de novelas, como por exemplo você pode lembrar das novelas de Cavalaria ou de outros livros que também tinham essa questão de novela. E o romance vai se destacar como um livro extensamente escrito e que possui muitos detalhes. Vale lembrar que uma das coisas que vai mais confundir a gente é quando a gente vai falar de um romance romântico. Porque o romance é um gênero textual que a gente tem para poder se escrever e o romântico tem como se fosse a estética dele de se escrever. Então a gente, por exemplo, vai ver mais pra frente que existem romances que são do modernismo, romances modernos. A gente vai ver também romances realistas, romances naturalistas. Então a gente vai falar agora da estética do romantismo para a gente poder saber o que caracterizar como romântico. A primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de romântico é falar de amor. Não necessariamente a gente sempre tem essa coisa de se falar de amor. Mas vamos falar de algumas estruturas que são importantes de falar do romântico. O romântico nasce primeiro com uma ideia de uma pessoa que fala muito bem. Isso é uma expressão que a gente tinha antigamente, como se fossem as pessoas de Roma, por isso a expressão romântico. Isso, inclusive, vai se dar porque o nome desse período se chamar romantismo. Não é porque todas as temáticas falavam de amor, mas que eles falavam muito bem. Então uma das primeiras coisas que a gente vai ter com uma grande diferença do romantismo para outros períodos literários é o culto do autor. É praticamente como se o próprio autor fosse um profeta e ele fosse um gênio irreconhecível que ele precisa falar naquele momento. É por isso que você vai perceber que quando a gente for ler ou a gente for analisar outros poemas que a gente vai perceber do romantismo existe uma questão de uma incompreensão, uma fugacidade, um sofrimento por ser escritor que é muito característico do romantismo. Além disso, nós temos a questão do confessionalismo. Essa questão do confessionalismo, que também pode ser chamada de culto do eu, parecidamente, é quando a gente vai começar a se falar muito mais do sentimento de quem escreve. Então começa a se associar muito mais o eu lírico com o autor. Então, diferentemente do que a gente tinha, por exemplo, do arcadismo ou até do trovadorismo, que tinha um certo enigma de quem escrevia e quem estava falando na questão do poema ou das obras, a gente vai ter que, na questão do romantismo, a gente tem quase que nenhuma desassociação de quem escreve e de quem fala. Então a questão de se falar dos sentimentos, expressar o que sente é muito mais pontual e se fala muito mais com essa coisa do eu. É muito perceptível que a gente vai ver muitos verbos conjugados na primeira pessoa do singular. Uma outra questão que a gente vai ter é a questão da liberdade. A gente não tem exatamente uma forma a ser escrita quando se fala do romantismo. Claro que existem muitos casos de pessoas que vão retomar elementos das questões que são clássicas, como até mesmo a gente vai falar do sentido de que a gente pega elementos, como, por exemplo, se a gente tinha a exaltação da natureza quando a gente fala do arcadismo, ou até mesmo quando a gente fala da questão da hipérbole, quando a gente chega no barroco, ou até mesmo quando a gente vai ver essas questões mais estéticas, até mesmo de soneto, a gente pode perceber que no romantismo não há uma pregação da forma. A liberdade, que são preceitos que vão aparecer até mesmo, pela questão do liberalismo econômico, da liberdade também de direitos, vão mostrar que até mesmo no romantismo não há uma forma que tem que ser escrita como correta, diferente dos outros períodos literários. Além disso, a gente tem uma valorização do nacional. Então a gente vai ter resgate de questões folclóricas, vamos ver também uma exaltação do país que se vive, ou até mesmo de aspectos que são até mesmo da sociedade, ou até mesmo de elementos que são do popularesco. O romantismo vai se destacar também como um período que vai dar uma certa questão da oralidade, ele vai falar dessa questão de como o povo se comporta, até mesmo trazendo elementos que são culturalmente e que fazem com que a gente leia uma descrição de um lugar e a gente se sinta parte daquele lugar. É por isso que o romantismo, ele traz como essas primeiras premissas a questão do nacionalismo. E por fim, como nem tudo são flores, a gente está falando de uma questão do mal do século, ou de um século do tédio. A gente pode perceber que as pessoas conseguem viver por muito mais tempo, há um avanço na questão da medicina e até mesmo na questão da longevidade. Então isso traz um problema porque a gente novamente tem essa questão do culto do autor, então aquela pessoa que percebe aquelas coisas que ninguém mais está percebendo e faz com que ele comece a fazer críticas à sociedade e inclusive tem uma questão do pessimismo. Isso é tão forte que a gente vai começar a ter uma questão de escapismo. Então o autor começa a fugir para uma questão de algum elemento do passado, ou ele começa a utilizar muitos entorpecentes e começa a utilizar drogas para poder fugir dessa realidade, ou utiliza o mundo dos sonhos como um local que ele é melhor do que está vendo na sua frente. Então a gente tem essas questões que são muito problematizadas pela questão de muitas pessoas morando na mesma cidade, a questão da industrialização e também de como a vida está muito mais acelerada. Quando a gente fala da questão do romantismo em Portugal, ele vai começar em 1825 com a publicação de Almeida Garret, ou Almeida Garrette, depende muito da questão de Soutamo falando em Portugal no Brasil, com a publicação da obra Camões. Nesse sentido, a gente percebe que existe uma questão muito mais intimista e que também existe uma questão de retorno a preceitos medievais. Então Portugal vai se destacar muito por essa questão de retomada da história medieval de Portugal, por estar num período que aconteceu as invasões napoleônicas. Então a gente tem essa questão da decadência e também tem problemas porque a família real fugiu para o Brasil, tem a questão de lutas políticas que já estavam acontecendo no arcadismo. Então a gente tem uma retomada a um passado glorificado que existia na questão de Portugal, como se fosse uma análise digital, por exemplo, poxa, Portugal estava agora dessa forma porque a gente não aprendeu com o passado para podermos corrigir no presente. Então a gente tem essa questão quando a gente fala do contexto histórico do romantismo em Portugal. Até aí a gente vai ter, então, o final do romantismo em 1865 a questão Coimbran que vai dar início ao realismo ou até mesmo realismo naturalismo quando se fala tendo uma questão ou um gosto que a gente vai conversar melhor disso quando a gente for falar do realismo. E por dado esse período que a gente acontece no Brasil de que já em 1822 a gente tem independência do Brasil, nós vamos ter, então, a publicação de 1836 da obra de Gonçalves de Magalhães de suspiros poéticos e saudades. Eu acho esse título maravilhoso de ler o nome do título desse livro acho que é o meu favorito. Eu acho muito bonito o jeito que tanto se pronuncia quanto se fala. A gente tem um destaque principalmente quando a gente vai falar dessa questão do romantismo no Brasil porque a gente tem a questão da independência então é um país que está começando a receber influência da Europa tanto na questão de se falar da individualidade mas também dos preceitos que fazem com que o Brasil se destaque como um país diferente. Então a gente vai ter tanta demarcação de narração e descrição da nossa fauna e da nossa flora como destaque e como identidade nacional assim também como resgate do indígena como uma figura principal como personagem das nossas histórias. O realismo... O romantismo no Brasil vai terminar com o início do realismo no Brasil que até então um escritor que era romântico que escrevia suas obras nos preceitos do romantismo que já estava prevendo algumas coisas que iriam acontecer no realismo até influenciado pela literatura inglesa vai escrever em 1881 a obra Memórias Póstumas de Brascubas. Sim, Machado de Assis inicia-se primeiramente como um autor romântico e depois ele faz a transição para um autor do realismo. Claro que é muito difícil até mesmo identificar ele como um autor exclusivamente do realismo mas ele segue alguns preceitos algumas características mas é difícil dizer ele ser alguém do realismo. E até para a gente poder ter um exemplo de um poema do romantismo para vocês poderem perceber tanto a questão do estilo como a questão também dos assuntos a gente vai ler aqui um dos poemas do Almeida Garret ou Almeida Garret como você preferir que a gente vai ter aqui alguns elementos. Esse inferno de amar como eu amo quem me pôs aqui na alma quem foi? Essa chama que a lei tem consome que é a vida e que a vida destrói como é que se vem a atear quando? Ai quando! Se há de ela apagar. Eu não sei, não me lembra o passado a outra vida que antes vivi era um sonho? Talvez foi um sonho em que paz tão serena a dormir ó que doce era aquele sonhar quem me veio ai de mim despertar só me lembra que um dia formoso eu passei dava o sol tanta luz e os meus olhos que vagos giravam em seus olhos ardentes os pus que fez ela eu que fiz não no sei mas nessa hora a viver comecei então a gente pode perceber que o romantismo é uma ótima forma de você conseguir conquistar aquele arroba ou aquele crush que você tem ou aquela pessoa que tem como paquera de poder falar dos seus sentimentos então a gente tem realmente até esse destaque como a gente pode perceber das palavras que estão retomando eu como a gente tem a palavra eu temos os verbos conjugados também na primeira pessoa eu não sei não me lembra então a gente era um como a gente também tem aqui da parte quem me veio ai de mim então essa questão de se falar muito do eu não só isso como também a gente tem essa questão do exagero completo como se a pessoa estivesse falando que ela só começou a viver depois que aprendeu a amar a pessoa então temos sim essa questão do sentimentalismo exagerado então essa subjetividade extrema do romantismo que é um destaque que a gente vai perceber que as pessoas morrem de amor que as pessoas vivem pelo amor que é tudo uma questão de 8800 assim como também temos uma questão de escapismo uma questão de um outro lugar que a gente reconhece que não é o que a gente vive agora como a gente pode perceber falando do sonho falando do que antes vivia e até mesmo do uso do lugar para se poder falar de sentimentos e o uso do ambiente como a gente tem dava o sol tanta luz então a gente tem essa questão de se falar do ambiente também então a gente vai ver depois outros poemas porque o que acontece acontece com a questão do romantismo o romantismo depois ele vai ser separado com gerações românticas então apesar de você ter percebido que o romantismo tem uma questão de pouco tempo do que acontece se comparado com outras escolas literárias a gente tem uma grande produção literária porque se torna muito fácil conseguir produzir as obras por conta da criação da imprensa que já vem desde o arcadismo mas também se populariza muito essa questão de mais pessoas se escrevendo então a gente vai ter três gerações românticas e a partir daí a gente vai conseguir entender e estudar até mesmo da questão da prosa romântica da poesia romântica e depois do teatro romântico tem muita coisa pra poder ver do romantismo então o que a gente tinha antes que era só um escritor nos períodos literários ou dois no máximo três a gente vai ver que tem muito escritor tem muito escritor mesmo só do romantismo de Portugal a gente tem que falar de pelo menos uns três ou quatro sem falar do Brasil que a gente vai falar de mais quatro ou cinco e ainda puxa o Machado de Assis então é um bom período literário pra você pegar o seu caderno e começar a fazer anotação porque é muita gente se falando antes dava até pra conseguir lembrar ah o classicismo tem o Camões ah o quietismo tem a carta do Pero Vaz de Caminha mas agora fica meio embaçado então romantismo é um bom período pra começar a escrever e ver algumas histórias então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado o romantismo é um período literário que eu acho meio tosquinho de estudar porque as histórias são meio bobinhas elas são meio loucas quando a gente chegar no realismo é o meu período literário favorito mas a gente vai ver que no romantismo tem muita gente legal pra poder se aprender pra poder se estudar e também das histórias que a gente vai ver tem algum autor que você quer ver especificamente você ficou com alguma dúvida você quer que eu faça o resumo de alguns dos livros você quer que eu fale do Almeida Garris quer que eu fale do Alexandre Pulano ou que eu fale do Gonçalves Dias alguma coisa escreve aqui nos comentários por gentileza pra poder produzir esse conteúdo pra você inclusive queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal deixando curtidas inclusive comentários sobre próximos vídeos que eu poderia gravar ou até mesmo perguntando o que eu acho quando eu li um livro quando fiz uma análise muito obrigado por esse retorno inclusive caso você queira continuar estudando literatura ou até mesmo pra você poder ter acesso a atividades e explicações da literatura tem aqui embaixo no meu drive mais conteúdo pra você estudar além disso se você quiser vir estudar comigo no meu curso de literatura tem aqui embaixo o link pra você poder acessar e pagar 40 reais pelo curso completo vale lembrar que você vai utilizar o meu cupom e que se você assistiu o curso e você viu que não era exatamente aquilo que você queria você pode pedir o reembolso desse dinheiro em 30 dias você vai ver resumo de livro explicação de escola literária e também análises de autores dos períodos literários inclusive caso você goste você gostou muito desse vídeo ou você gosta muito do meu conteúdo você pode me ajudar com 10 centavos financeiramente ou pelo picpay do arroba alessandropr ou se não pelo pics do obrigadoale arroba gmail.com se pra você faz diferença ou você não quer me ajudar especificamente dessa forma se inscrevendo no canal deixando uma curtida já me ajuda demais vídeo já ficando por aqui muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo até mais e a gente se encontra